Infarto do miocárdio e colocação de Stem, salvando vidas e melhorando a qualidade de vida. O que é um infarto do miocárdio? Um infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco, ocorre quando o fluxo sanguíneo para o coração é bloqueado, geralmente por um coágulo sanguíneo em uma artéria coronária. Isso pode danificar ou destruir o tecido cardíaco, levando a sérios problemas de saúde. O que é um Stem? Um Stem é um pequeno dispositivo metálico expansível usado para abrir uma artéria coronária obstruída. O Stem é inserido durante um procedimento chamado angioplastia coronária. Angioplastia coronária com Stem Procedimento Um catéter é inserido em uma artéria na perna ou no braço e guiado até a artéria coronária bloqueada. Um balão na ponta do catéter é inflado para abrir a artéria e o Stem é posicionado no local. O Stem se expande e se fixa na parede da artéria, mantendo-a aberta. Benefícios A angioplastia com Stem pode restaurar o fluxo sanguíneo para o coração, aliviar os sintomas do infarto e melhorar a qualidade de vida do paciente. Riscos O procedimento é geralmente seguro, mas existem alguns riscos, como sangramento, hematoma, reações alérgicas e danos à artéria. Quando a colocação de Stem é indicada? A colocação de Stem pode ser indicada para pacientes que sofreram um infarto do miocárdio e que apresentam Obstrução significativa de uma artéria coronária Dor no peito persistente Insuficiência cardíaca Após a colocação de Stem Medicamentos É importante tomar os medicamentos prescritos pelo médico para evitar a formação de coágulos sanguíneos e manter a artéria aberta. Mudanças no estilo de vida Adotar um estilo de vida saudável, com dieta balanceada, exercícios físicos regulares e controle do estresse, é essencial para a recuperação e prevenção de novos infartos. A colocação de Stem é um procedimento eficaz que pode salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de pacientes que sofreram um infarto do miocárdio. Lembre-se! Um infarto do miocárdio é uma emergência médica. A angioplastia com Stem é um procedimento eficaz para tratar o infarto do miocárdio. É importante seguir as instruções do médico após a colocação de Stem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto